Olá, amigos. Só um momentinho, que eu vou postar aqui na minha página pessoal e vou marcar o professor Cipriano também. Só um momentinho aí. Vamos lá, está aqui. Marcar o professor Cipriano. Os Antônios Cipriano. Marcado, publicado. Olá, pessoal. Tudo ok? Legal? Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais um programa Prosa Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Piracuara, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. São 19 horas e 28 minutos. Começamos um pouquinho mais cedo hoje. Os temas de hoje, nós vamos tratar aqui sobre o que motiva o pula-pula partidário, as negociações partidárias, o poder dos partidos e seus interesses e tal. E, para esta prosa política, o nosso convidado é o piracuarense Luiz Antônio Cipriano. Ele é professor de filosofia da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Ele é graduado em filosofia e especialista em filosofia e educação. Ele reside e trabalha em Piracuara. E, como eu sempre falo, o espaço aqui é aberto e democrático. Você pode participar aí com perguntas, sugestões, críticas. Essas críticas construtivas serão sempre bem-vindas. Professor Cipriano, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Chicão. Tudo jóia? Estamos aí para o debate e provocações. Isso que é a nossa tarefa enquanto professor de filosofia e filósofo. É isso aí. E, como eu sempre faço no início dos nossos programas, eu faço aqui um quadro para esquentar os tamborins. Nós vamos falar um pouco sobre essa pendenga que o presidente Bolsonaro vem tendo com o STF e o TSE sobre urnas eletrônicas. Então, a gente lê sempre. O Bolsonaro, toda vez que ele... O presidente Bolsonaro, toda vez que ele se vê meio apertado, alguma acusação de componentes de seu governo, ministros, ou alguma situação, ele já chama essa onda do voto impresso, essa briga, essa situação. O que você acha? O que você teria a comentar sobre essa pendenga do Bolsonaro, essa constante pendenga do presidente Bolsonaro com as instituições, a Corte Máxima, que é o STF, e o Tribunal Superior Eleitoral? Pois é, Chiquão. É uma questão assim, que eu entendo que o Bolsonaro nada mais é do que um factóide. Ele é um zeniguém. Pelo fato seguinte, enquanto ele faz essas palhaçadas, essas atitudes infantis e esses factóides, o Paulo Guedes lá mete a mão no nosso bolso. E, enquanto isso, a inflação galopante e os empresários, o capital, usufruindo disenções, benesses e benefícios que a classe trabalhadora produz. Então, o Bolsonaro é esse patético agente político que nada mais faz do que o papel de desviar o pensamento crítico da população empobrecida e explorada para que os grandes, o capital e outros agentes, como o Paulo Guedes, usurpam essas riquezas produzidas pela classe trabalhadora. Então, é aí que está a questão. O Bolsonaro, para mim, é um zeniguém. Ele está fazendo o papel imbecil para que os grandes capitalistas, os grandes agentes, como o caso do Paulo Guedes, nos roubem. Esse que é o papel dele. Agora, sobre a questão do STF, nada mais do que ele faz é isso. mas, no fundo mesmo, ele é um medroso. Quando ele é para enfrentar de verdade, ele foge, ele baixa a bola, ele coloca o rabo entre as pernas. É isso que ele faz. É isso que é o papel dele. A impressão que eu tenho é que nesse morde-a-sopra dele, nesse morde-a-sopra, ele quer... Porque eu estava assistindo ontem o pronunciamento dele e tal, durante um ato cívico lá, enfim, e onde ele... Ah, porque é o Barroso, nós vamos ter eleições assim, porque vamos respeitar. O que é essa impressão? Quer dizer que para cada público ele tem um discurso. Onde tem pessoas, digamos, supostamente, mais intelectualizadas, vamos dizer assim, ou onde tem algum grupo que ele não possa falar besteira, aí ele dá uma soprada. E quando ele vai para o cercadinho dele, para o público dele e tal, o outro público, aquela massa, massa bolsonarista, ele fala um monte de inverdades, ele fala em acabar com o STF, xinga os... Usa palavras ásperas contra os ministros do STF e do TSE. É tudo uma encenação, então, seria isso. Exatamente. O papel do Bolsonaro tem essa função, uma função tática, vamos dizer assim, de iludir a população, desviar a população do foco verdadeiro dessas políticas de exploração da classe trabalhadora. Assim sendo, ele faz o seu papel muito bem. Olha só as privatizações que estão acontecendo. Olha só as isenções fiscais que o Bolsonaro doa às instituições, às empresas, ao grande capital. Olha só as políticas nefastas que o Bolsonaro pratica contra a classe trabalhadora. As reformas que estão acabando com os direitos da classe trabalhadora. Exato. Isso dá até uma outra live. Eu vou tentar mostrar aqui o processo de julgamento do Daniel Silveira. Vou ver se consigo mostrar aqui para a gente bater um papinho rápido sobre que não é esse o cunho da nossa live hoje, mas sempre é interessante, vamos ver se consigo trazer para cá. Deixa eu ver aqui. Por ser deputado federal. Esse aqui é o ministro respeitado pelos eleitos. Ministro colocado pelo Bolsonaro lá. A serenidade, decoro e responsabilidade no exercício do cargo, ele se mostrou com a devida vênia justamente em sentido contrário. Segundo, em função das circunstâncias do crime, por serem acompanhadas de vários xingamentos e também transmitida a milhares de pessoas. Em relação a cada dia multa, considero o valor de 700 reais. na segunda fase na aplicação da pena da etapa de 12 metrinha da fixação da pena, eu entendo que à luz dos dispositivos dos artigos 60 e 65 do Código Penal... Esse aqui era só para a gente mostrar para o público que está vendo, tinha umas 8, 10 mil pessoas assistindo direto do STF, as pessoas assistindo o julgamento do deputado bolsonarista Daniel Silveira, que hoje está na União do Rio de Janeiro, aquele que xingou, que, enfim, atacou e suflou a população, enfim, contra o STF. Então, é justo que saia uma... que seja um... que tenha um julgamento desse, não é verdade? É justo que tenha um julgamento. Eu não sei se ele vai ser absolvido ou não, não tenho certeza, mas, pelo andar da carruagem, parece que ele vai ser condenado. Parece. Não sei. Eles entendem, eu não sou jurista, não posso falar sobre isso, mas é interessante que aconteçam essas coisas, não é? É, a questão é essa, não é? No campo da filosofia, não é? Há uma relação entre ética, moral e direito, não é? Porque nós, seres humanos, somos seres racionais e seres sociais, não é? E o que é que buscamos? Buscamos a felicidade. O que é que é a felicidade? Nada mais é do que a justiça, não é? A cada um segundo a sua necessidade, a cada um segundo a sua capacidade, não é? O que é que seria a ética, não é? Como somos seres teleológicos, não é? Então, a gente tem liberdade de construir a nossa história, ser o sujeito à história. Então, a gente tem as opções nesse mundo, nesse universo de coisas. Então, isso é a ética, que é a conduta individual de escolhas, não é? Essa liberdade de escolhas. e nós temos, por outro lado, a moral, que são os princípios e valores que constituem, né? E o direito seria o regramento, seria as leis, né? Que é constituída socialmente. Essa história, né? De que há uma liberdade absoluta, isso é uma enganação, né? É uma falácia, né? De alguém que fala, que diz... Por que isso? Né? E o ser humano, como ser social, é um ser coletivo, que não adianta, né? Eu querer construir, né? Algo pessoal, né? Trazer as coisas para mim, né? É... É... Construir riquezas sem pensar no coletivo. Sem pensar na... Como todo. Exemplo da vacina, né? Numa situação de pandemia, como a gente viveu, como vivemos, né? Se não houver a vacinação em massa, né? Aqueles que já foram vacinados serão penalizados, né? Devido à pandemia, né? Então, assim, essa questão de... Dessa visão bolsonarista, né? Dessa visão bolsonarista, de achar que deve passar por cima de tudo e de todos, isso é o que se chama de imbecilidade humana, né? É mau caráter, porque, como seres sociais, a gente tem princípios e valores sociais e temos um regramento que é o direito, né? É... E o que está... O que a justiça está fazendo é corretíssima, né? De... Ordenar a vida das pessoas em sociedades, né? Porque, se não, assim, vai ser... Uma violência em cima da outra, o mais forte vai eliminar o mais fraco, é o que se chama de darwinismo social, né? No estado de natureza, né? É o retorno. É o retorno, né? Retorno ao estado de natureza. É isso aí. Então, vamos entrar na nossa pauta de hoje, né? Professor Cipriano, no dia 2 de outubro, próximo, nós teremos aí as eleições gerais, né? Presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e tal. Mas o foco principal que a imprensa vem apontando, vem comentando, é sobre o cargo de presidente da República. Mas já as disputas para o Congresso, para as assembleias legislativas, é pouco que se fala, a imprensa não fala, ela foca mais na disputa presidencial, né? E a imprensa está dando pouca importância às eleições, aos legislativos. E as disputas do segundo turno, nós sabemos, vão ocorrer dia 30 de outubro. E qual a sua opinião sobre esse posicionamento da imprensa, o comportamento da imprensa em relação a essa eleição não legislativa? É claro, comentando também sobre a eleição presidencial, mas essa falta de informação sobre o legislativo, como é que você vê isso? A grande mídia, por natureza, é sensacionalista. Elas correm atrás de factoides. Porque é o seguinte, é preciso entender que o nosso Estado, a partir da nossa Constituição de 1988, é uma Constituição, vamos dizer assim, que dizem cidadãs, ou seja, é com base no legislativo. Quer dizer, os representantes do povo que vão no Congresso, numa Assembleia, como delegados do povo, e lá vão apresentar as suas demandas, elaborar os seus projetos, debater os problemas da sociedade. Então, o foco, de fato, há uma contradição na mídia. De vez de valorizar o legislativo, valoriza-se o executivo, porque quer também desviar do foco, que é a valorização do legislativo. Aí, o que temos, o que é que o que é o centrão, ideologicamente? São esses representantes, os capachos, dos liberais, do agronegócio, as bancadas, bancada da Bíblia, bancada do boi, bancada dos banqueiros, bancada dos comerciantes, bancada dos militares, bancada do... da bala. Da bala. Então, o seguinte, desvia-se do foco para que não haja uma consciência no povo de que se deve valorizar o legislativo. E daí, a população se preocupa muito com o presidente, que ele está amarrado, na verdade, ao legislativo, que aconteceu com Lula, no governo Lula, que aconteceu com o governo Dilma, ficaram amarrados ao Centrão, que foi criticado por Bolsonaro, mas o Bolsonaro, como é do Centrão, ele ficou amarrado e conivente com as maracutaias e corrupções do Centrão. Então, o Centrão nada mais é do que os capachos, os capachos dessas bancadas. Os caras que dominam o orçamento secreto, que cobram do Executivo esses orçamentos secretos, essas emendas parlamentares, que, na verdade, não atendem a população, mas é envolvida em corrupções. Então, assim, a nossa política, e daí tem o papel da mídia, que é um papel de carrasco, que eu vejo, da grande mídia, que não informa, de fato, a sociedade, não educa, de fato, a sociedade. E tem o papel mais de mitólogos, de criar mitos, factoides, desviar o foco do assunto. E ainda bem que nós temos aqui a mídia alternativa, que é o teu caso, que está trazendo, esclarecendo a população da importância dos temas para a sociedade. Aqueles temas estruturantes, que são, de fato, que, de fato, devem ser valorizados. A grande mídia, ela é especialista em ensinar, apresentar o que pensar, mas não como pensar. Ela não ensina como pensar, ela é apenas o que pensar. Essa é uma situação muito delicada, não é? É uma situação. Exatamente. Professor Cipriano, o vício do pula-pula partidário é comum no Brasil. Não sei se em outros países europeus, digamos assim, ou mesmo nos estates. Eu acredito que isso não aconteça com tanta frequência, tanta frequência. E esse vício aqui no Brasil me parece que é por conta da sobrevivência política ou da sobrevivência financeira. Não sei. Como que você analisaria essa situação, esse comportamento dessa classe política brasileira? mais uma pergunta junto. E sem esse pula-pula partidário, os partidos políticos e as personalidades políticas teriam vida curta ou não? Olha, para entender um pouco a história, os partidos políticos tiveram origem no século XIX, nos Estados Unidos e na Europa. em primeiro lugar foram partidos, vamos dizer assim, partidos de personalidades, foram partidos de personalidades, de pessoas notórias. Por quê? Porque no início se estava, vamos dizer assim, construindo um outro tipo de política diferente da Idade Média, que era com base na revolução burguesa capitalista. Quer dizer, um outro regime de produção se estava implantando, uma outra classe dominante estava construindo a sua hegemonia, que era a burguesia capitalista. Então, primeiramente, esses partidos se constituem na sociedade nesse século devido ao fortalecimento dessa classe burguesa capitalista. e daí são os proprietários dos grandes comércios e os proprietários das indústrias que querem se envolver na política no sentido de administrar o Estado em benefício de seus interesses. Então, esse é um aspecto que a gente deve levar em consideração. só que no Brasil, o Brasil também, ele se constitui enquanto uma formação social com base em três classes sociais que são hegemônicas nessa formação social, que é a burguesia capitalista, a nobreza feudal portuguesa e também o clero, o vaticano. E o Brasil, ele vai se constituindo a sua formação social nessa concepção burguesa, do mercantilismo, leva, explora as nossas riquezas da população indígena, atrocidades acontecem aqui com a população indígena. Dia 19 se comemora o dia do índio para se refletir sobre essa situação toda e até hoje a população indígena vive com isso. Então, como estava falando, só muito tempo depois que o partido se torna um partido de massa. Mas isso foi de muitas lutas do movimento socialista, da esquerda, da resistência da classe trabalhadora para construir um partido de massa. Porém, mesmo assim, no caso do Brasil, ele não, vamos dizer assim, constituiu a sua revolução. Porque a gente permanece enraizado nessa concepção liberal de Estado, de política e de sociedade. Se privilegia, isso ao longo de muito tempo, essas personalidades regionais. Nós temos lá, na nossa história, o ACM da Bahia, nós temos lá no Maranhão, o Sarney, nós temos várias personalidades que vão se constituindo de norte ao sul do país. Goiás, tem o Ronaldo Caiado? Ronaldo Caiado. Então, assim, não se tem um partido de massa, enfim, o PT que se começa como um partido de massa, ele não foge muito desse tipo de partido, né? Esse tipo de partido de personalidade. Agora, a personalidade é o Lula. Tanto é que, antigamente, o PT tinha os seus capas pretas, né? Que eram as personalidades. porque começa com um partido de massa, com um núcleo de base e depois transmuta-se, né? Fica eletizado, eletizado, né? Exatamente. Como tática e estratégia comandado pelos os seus, as suas personalidades. Isso é uma tendência dos partidos, né? Tanto os partidos de quadros, que já são montados assim, quanto os partidos de massa, que acabam pegando, digamos assim, os mesmos vícios, né? Exatamente. Então, assim, esse, o partido de quadro, de fato, né? Ele identifica com a sua personalidade, né? E o que a gente tem hoje. E daí, o seguinte, essa base, essa base e essas candidaturas, eles se ligam a essas personalidades. e eles não fazem o trabalho de ligação do partido com a massa, com a base. Se distancia, né? Isso em todos os partidos, né? Seja da, dos liberais, ultraliberais, como o Bolsonaro, que ele faz, né? Constitui a massa, ou seja, os liberais de centro, ou os liberais sociais, né? Como PT, PSB, PDT, e os partidos socialistas, né? Como o PSOL. Infelizmente, é isso, perde essa ligação, perde a sua representatividade, perde ser a voz do povo. E aí, exatamente, e aí que entra a questão do pula-pula partidário, é uma sobrevivência da personalidade, daquela, de determinada personalidade política, né? Para conseguir... e os seus cabos eleitorais. Então, nós temos a personalidade, os cabos eleitorais. Esses cabos eleitorais vão engrossar o quê? Né? Vão engrossar os escritórios dessas personalidades políticas. E daí fazem uma relação, uma relação, isso já na história, né, do país, de relação de doações, né? Olha, eu compro o teu voto, de compro de votos, né? De doações de produtos, e montam, assim, o seu curral eleitoral. Hoje, nós temos o curral eleitoral das igrejas, né? Que é um curral eleitoral, né? Nas comunidades com as lideranças comunitárias de bairro, né? Que é o... né? O... O representante da personalidade do partido político. É o cabo eleitoral dessa personalidade. Exatamente. E daí, assim, o que está em jogo vê o orçamento do fundo partidário e fundo eleitoral está em torno de sete bilhões. Sete bilhões é a soma do fundo eleitoral com fundo partidário. Imagine só, quem não quer, né? A cobiça para gerir essa finança, esses recursos? É enorme. Os olhos arregalam-se. Exatamente. Embora, embora, a democracia custa caro, é muito cara a democracia, em termos financeiros mesmo, enquanto que uma ditadura é barata, ela pega ali um cabo, um jipe, um soldado e acaba com o custo menor. Mas eu digo assim, e não defendendo assim, puro e simplesmente que tenha que ter um monte para fins eleitorais, etc., fundo partidário, fundo eleitoral. Mas a democracia, no meu entender, ela custa caro. E esta seria uma forma se os partidos tivessem democracia interna, de fato, uma democracia de fato interna dentro dos partidos, seria distribuído, distribuir esse dinheiro a todos do candidato mais humilde de vereador até o senador, digamos, até o presidente da república. mas essa democracia, ela não existe dentro dos partidos, por isso que ela se torna a cara. Penso, será que seria isso ou estou errado? É, corretíssimo, porque é o seguinte, eu vejo que no capitalismo, no capitalismo não existe democracia. Essa democracia é a democracia de fachada, porque as decisões são na cúpula, estão na cúpula. ou no caso do partido, é decidido no diretório nacional, na executiva e no diretório nacional. É o caso que aconteceu com o pessoal, agora, em termos de federação com a rede, a base não queria, a grande base do pessoal. Entretanto, essa decisão foi feita lá na executiva e no diretório nacional. Quer dizer, há um grupo que comanda e controla o partido e as suas bases ficam a ver navio, como diz outro. E daí é o seguinte, nós estamos vivendo num regime capitalista liberal. Então, a democracia, entre aspas, é uma democracia burguesa, que ela é uma democracia vertical e não horizontal, de cima para baixo, e não ouve o povo, o povo não tem voz, não se... Isso já, há muito tempo, se tem discutido, se tem debatido, nessa horizontalidade para as bases de todas as instituições, mas não é o que se vê em pleno século XXI, que vivemos. É isso aí. E vamos para frente aqui. Sobre a lei 14.208 de 2021, que implantou a federação, implantou o sistema de federação partidária. Professor Cipriano, qual a sua concepção, o seu entendimento sobre a federação partidária? Nós falamos um pouco agora, recentemente, por outro lado, ela foi criada como assim, digamos assim, para substituir, será o fim das coligações ou para salvar os partidos? o que se acha da federação partidária? Ela é melhor que as coligações? É melhor para a democracia? É melhor para a governança? Ou não? Bem, você já ouvisse aquela história de remendo novo em pano velho? É o que vivemos, remendo novo em pano velho. Então, o Estado, o Estado brasileiro, o regime brasileiro está apodrecido. O Congresso é assim, existe no universo muitas maçãs podres, apodrecidas. Então, não tem como colocar um pano novo em algo, uma roupa velha. Então, está carcomido essa situação. O que é uma imbecilidade desses agentes políticos fazerem cáusula de Barreto, quer dizer, tentando eliminar a vontade popular de criar o seu partido, a organização, a sua ideologia, os pequenos partidos, essa manifestação popular, é aquilo que a gente falou, que o poder é vertical, e daí fazem essa federação, federação que é o remendo novo em pano velho. para que, isso? Daí, jogam, o que é que eles jogam? Jogam o dinheiro, o rio de dinheiro, para que eles tirem o foco da real situação, da realidade concreta, que é essa contradição, esse estado apodrecido que vivemos, para o foco de organizar federações, vamos organizar um partido com o outro, de repente, o que se vê nessas federações, pegando o exemplo do PSOL, com a rede que é sustentada pelo grande capital, e o PSOL sendo um partido socialista, como é que pode isso? Olha a contradição ideológica, se os partidos se constituem pelo seu estatuto, pelas suas normas, pelos seus princípios, estão negociando tudo isso, né, e não se vê nenhuma preocupação com o fortalecimento do partido, porque o que quem nós vota, o voto, o nosso voto, não vai para o candidato, né, o nosso voto não vai para o candidato, o nosso voto vai para o partido, pela legislação constitucional, não é isso? Quer dizer, o candidato está representando um partido, deveria ser norteado, né, pelos princípios, pelo estatuto, pelas regras, pelas normas do partido, mas o que é que se vê? Esquece todas as leis, esquece todo o estatuto, né, e o que é que se faz? cada candidato, né, age em conformidade com seus critérios? Quer dizer, vive-se uma ética da perversidade, da imoralidade? Cadê aquele princípio, aqueles valores que deveria nortear? Então, assim, essa federação é um jogo sujo, né, de lavar roupa suja, né, e esconder da população, lavar a roupa suja entre eles, entre as lideranças, e esconder da população a sua lógica, os seus interesses, né, aquilo que, de fato, é é a realidade deles, né, é o jogo deles, que é o dinheiro de quase sete bilhões de reais? Perfeito. Jogo? É, é isso aí, vamos para frente aqui, tem mais umas perguntas. Vamos. Claro, nós já falamos aí, né, também de pula-pula, etc., e tal, né, mas o, a sua opinião sobre as fusões e trocas de partidos, né, o pula-pula e as fusões partidárias, né, e onde elas estão mais concentradas e já aproveitando, no Paraná, elas foram significativas, essas fusões partidárias ou não? Pois, então, né, eu vejo assim, essa questão dos partidos, ela, ela, ela mostra, né, essa contradição, né, esse jogo de interesses que eles passaram por cima da Constituição, né, eles passam por cima da Constituição, porque, como eu falo na verdade, votamos, votamos no candidato, mas, né, diretamente estamos votando no partido, né, e o que a gente vê? São partidos liberais, que estão em interesse, têm apenas o interesse de econômico, né, é o, é o caso, né, como já citamos, da bancada, né, as bancadas da bala, as bancadas do, do boi, as bancadas da Bíblia, né, e outras tantas bancadas, né, e aqui no Paraná não é diferente? O que que a gente viu aqui, né, aqui no Paraná? são os agentes políticos que se juntaram, né, se juntaram ao ao partido do governador do Estado ou que dão apoio, por exemplo, né, nós temos o PSD com 15 representantes, a União com 8, PP com 7, Republicano com 5, PL com 4, PSDB com 3, o PROS com 2, Cidadania 1, né, Democracia Cristã 1, partido, você vê a força e o interesse que está em jogo de, da governabilidade liberal, né, aqui no Paraná. O MDB está com 2, e nós temos uma esquerda social, né, o PT com 5, PDT com 1, então, vê a força política e o povo é enganado, né, nós temos 54 parlamentares, 34 mudaram de partido. De 54, 34 mudaram? 34, agente político mudaram de partido, né, e os dois partidos com mais representantes, né, são o PSD, que é do governador, e União Brasil, que é a fusão do DEM com o PL, né, o PSD está com 15 e a União Brasil com 8. O União Brasil é do PSL e DEM, né? Do DEM e o PL, PL. PL, ah, tá. É, PSL é o do Bolsonaro agora, né? Então, vê que essas questões, assim, não há, assim, eu fico assim, esbravejado até, para não dizer outra coisa, com essa situação do partido, né, porque, assim, juridicamente, né, eu não sou jurista para isso, para fazer uma análise, né, da legislação, mas, digo assim, constitucionalmente, né, a eleição deveria ser do partido, né, mas, assim, esquecem leis, esquecem regras, esquecem fundamentos, esquecem princípios, e cada candidato faz o seu jogo, né, de acordo com o seu interesse, de acordo com o que o povo quer ouvir, né, aqueles interesses particulares, né, é compra de votos, é doações, é cargos, cargos comissionados, né, a prefeitura aqui de Piracuara é cheia de cargos comissionados, né, enquanto o servidor público, né, aquele que deveria servir ao povo, né, com qualidade, né, em termos de saúde, em termos de educação, estão precarizados, em tudo. isso não só no município, mas no estado, né, o Ratinho, por exemplo, né, os servidores públicos estão com uma defasagem desde 2016, salarial, de mais de 35%, eles apenas repõem com 3%, um absurdo, enquanto os cargos comissionados abarrotam, ele isentou o agronegócio, né, com bilhões, né, bilhões isentam o agronegócio, enquanto o serviço público é precaríssimo. Então, assim, os partidos são agremiações, na verdade, de interesses de algum grupo, de personalidades, porque o partido continua sendo de quadro ainda, e não de massa, não é? Não é? Não, ele continua. São partidos de quadro, de quadro, porque se personalidades e os cabos eleitorais que fazem, né, a negociata com o povo... partido de quadro dificilmente vira partido de massa. É mais fácil o partido de massa virar futuramente o partido de quadro do que vice-versa, né? É, como aconteceu com o PT. Não chega a virar de quadros, porque o partido, a origem dele foi da massa mesmo, né? Exato, mas a condução, a atuação do partido ele se iguala ao partido de quadro, né? De quadro, exatamente. Então, o foco são as personalidades, são os oligarcas, né? Que criam o seu curral eleitoral, né? Trazer essas massas e para controlar o Estado, né? O Estado, né? É recente, aí no século 19, né? O Estado na sua história, né? É recente. Professor, então, pois não, pode, pode prosseguir. E dessa forma, ainda ele está em construção, porque na verdade o que se quer, o que? É uma democracia concreta, real, de participação popular, né? Que o povo, de certa forma, seja o sujeito do processo político, seja o agente, né? Da política, e não o representante que não tem outro interesse. E daí nós estamos com um problema gravíssimo, né? Na questão das eleições, da participação do povo, porque os votos em brancos e os votos nulos e aqueles que não votaram são a grande maioria, né? E o voto válido é é minoria enquanto proporcionalmente, né? Ao número de eleitores. Então, o voto válido é frágil e por isso que a nossa política é frágil, porque o povo, de fato, não participa, porque não confia nesses políticos ladrões e bandidos, né? Então, aí nós... Porque esses agentes políticos, até então eleitos, enganam o povo, porque desvirtua a sua função e só tem um discurso de falácias. Professor, sobre o Senado, no Paraná, os três representantes não migraram, não pularam, não fizeram troca-troca de partido, mas tem um porém aí que um dos senadores que eu havia visto Guimarães, né? Ele havia assinado lá a proposta de CPI da compra do superfaturada dos ônibus pelo governo federal. Aí, de repente, ele tirou, disse, não, não, vou tirar, etc. E o Flávio Arnes, que sempre esteve aí junto à ZAPAI, etc., e lutava pela educação, enfim, e o Álvaro Dias que foi um dos ícones aí, entre aspas, na questão de combate à corrupção no futebol, etc., ficaram calados, calados, ao menos até agora, salvo que eu não esteja sabendo que algum deles tenha assinado a CPI do MEC lá, não sei como é que está a situação. Como é que você analisa para a gente finalizar essa situação? Tanto do MEC, a questão seguinte, o Álvaro Dias tem uma história de violência contra o servidor público, não é à toa que todo ano a PP Sindicato rememora esse trágico período em que o Álvaro Dias usou a violência contra os servidores públicos. O Flávio Arnes tem uma trajetória complicada, ele começa lá no PT, devido à PAI, às suas ideias sociais, mas ele ainda permanece ainda num partido liberal, e o Oriovisto é um empresário, um liberal, ultra-liberal. Eles não estão, esse pessoal em termos de corrupção, eles não têm interesse, esses liberais não têm interesse em combater corpo, são a moralidade, porque eles, por natureza, são imorais, eles, por natureza, têm outros interesses e usam a política como um espaço, vamos dizer assim, de recursos, de trazer recursos para as suas iniciativas privadas. Porque eu tenho uma tese agora de que o Estado é uma fonte de extração de mais-valia. Isso aí podemos até discutir em outro momento, porque assim, o Estado cobra da classe trabalhadora o imposto, o imposto que ele vai para o empresário. Então, assim, ele ganha do trabalho produzido, ele ganha também do imposto que é cobrado do trabalhador, vai no Estado e o Estado repassa para o empresário. Então, assim, por isso os interesses dos grandes empresários de investir em seus candidatos, financiar a campanha eleitoral, porque eles não querem perder essa fonte de mais-valia da classe trabalhadora. porque tem pesquisa e quem paga mais imposto é a classe trabalhadora. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Não é o rico que paga imposto? O rico não paga do seu avião, do seu barco, da sua lancha, do seu iate, né? Professor, deixa eu mostrar rapidamente que eu recuperei aqui um vídeo do tempo do Álvaro Dias aqui, quando ele meteu a cavalaria em cima dos trabalhadores. partidariamente, mas nas questões políticas que envolvem qualquer ser humano, na questão do dia 30 de agosto, especialmente, quando nós fomos recebidos a cavalo, a caceteça e bomba enquanto a Palácio Iguaçu, nós estamos lá contando com a presença do deputado Rafael Greca. veja só, veja só, o Greca, o Greca querendo derrubar portão, isso aqui, o que o Greca faz hoje para o funcionalismo público de Portugal? A gente tem um lance para uma outra live, eu gostaria que o senhor complementasse, desculpe, o que você estava falando aí, professor. Eu também participei desse movimento, sou sindicalista desde 86 na PP Sindicato, e a gente sempre está nas lutas desses movimentos, em defesa da classe trabalhadora. Então, o Greca, obviamente, que ele é um empresário, empresário do ramo da indústria, me parece, e daí ele tem interesse. Aí o exemplo do empresário estar governando, extraindo o imposto da classe trabalhadora e distribuindo para o capital. Essa que é a função do Estado. O empresário tem esse ideal de estar controlando tudo e todos. O Estado que está aí militarmente, daí nós temos o exército, seria um outro tema que é muito interessante, sobre essa questão das forças armadas no Brasil. Essa história, essa trajetória, a formação, a relação com o império. Isso. É muito interessante. Legal. Mas, professor, nós estamos com 52 minutos, foi muito legal bater papo, vamos marcar outros futuros. O professor Chan também entrou em contato para a gente fazer uma live e falar sobre o ensino médio, aí vamos fazer no mês de maio. Mas eu agradeço imensamente a sua participação e deixo um instante aqui para as suas considerações finais. Eu quero agradecer esse momento da tua iniciativa de trazer para a comunidade, trazer pessoas críticas que querem construir um outro pensamento antagônico a esse hegemônico dominante, porque nós temos que divulgar para a população que existe outro pensar, um pensar mais crítico, que não se deve naturalizar a pobreza, não se deve naturalizar essas relações políticas, porque isso é construído socialmente. Então, que a mídia, que tu se torne assim uma mídia que de fato traga temas para que a população possa ser educada, uma consciência mais crítica, que eles possam ser sujeitos de transformação da sociedade. É isso que a gente espera. E eu agradeço, um abração para ti, estamos aí à disposição para outros temas. Legal, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.